Salve gente, aqui é o Zé do Canal Verda MVVC Hoje eu tô com o Gui aqui, a gente tá na praia E ele me chamou pra tomar um suco E a gente tá trocando ideia sobre Palmeiras Assunto é óbvio, mercado da bola, contratação E a situação do Palmeiras na atualidade relacionada ao Anderson Barros Aí eu fiz a pergunta pra ele, o que ele acha do Anderson Barros Se tem o perfil do diretor do Palmeiras ou não Aí vocês vão ver com ele aí o que ele acha Fala aí Gui Fala rapaziada, beleza? Tô aqui com o Zé Tô tomando um suco aqui na Praia Grande A gente tá conversando um pouquinho, né? Eu falei pra ele que falar sobre o Anderson Barros é um pouco fácil Eu acho ele um ótimo vendedor e um péssimo comprador Não tem perfil pra ser o diretor esportivo pra poder contratar grandes nomes Palmeiras precisa de um atacante Não vejo tanta movimentação Muita coisa tá sendo bem dada, né? Realmente eu não sei de nada, não sei de nenhum homem que o Palmeiras tá negociando Até a contalação da festa foi muito surpresa pra todo mundo Uma surpresa pra mim Mas fiquei muito feliz que ele conseguiu vender o Borja, né? O Borja é uma hipógnita Foi uma hipógnita muito grande no Palmeiras E não conseguiu desenvolver aquilo que a gente esperava E ele conseguiu desovar o jogador Mas pra comprar, o que a gente precisa é péssimo Então eu acho que o Palmeiras precisaria de um diretor pra contratar Deixar o Barros como gestor de elenco, né? Então ajudar em vendas, ajudar na gestão do elenco Ele é preciso dizer que ele é muito bom E que os jogadores carem muito grande por ele Eu apostaria no Anderson Barros nessa situação Agora como diretor de futebol pra contratação, não Rogui, vou te fazer uma pergunta Sobre o mercado da bola, você acha que não vem ninguém? Ou você acha que pode vir alguém? Eu acho que pode vir É até interessante eu te fazer essa pergunta Porque um tempo atrás a gente conversava muito sobre o mercado da bola E a gente via que era muito fácil de ter informação lá dentro Hoje não E é uma coisa que você questionava Eu não acho legal ter essa abertura Pra todo mundo saber quem o Palmeiras vai contratar Hoje as coisas são mais difíceis, né? Então é um achômetro Só pra deixar claro Eu acho que o Palmeiras vai contratar sim Isso pelas palavras da Leila, né? E até um pedido do Abel O Abel pede esse camisa 9, pede esse pousa Tá atrás desse lateral direito Dizem que o Palmeiras tá negociando aí com os lugares Também não sei Mas o Palmeiras, creio eu, que contrate sim O campeonato brasileiro O Palmeiras vai precisar de um time mais votativo O Libertadores e o Palmeiras vai precisar de um time mais agressivo O Copa do Brasil também O Palmeiras vai precisar de um time mais agressivo O Campeonato Paulista serve pra experimento, né? E eu acho que o Palmeiras já deveria sim Ter contratado um camisa 9 Inclusive Inclusive Eu já acho também Que o Palmeiras deveria ter contratado um camisa 10 O jogador pede Dividir a responsabilidade com o Rafael Veiga Porque Deus me livre-guarde Acontece alguma coisa com ele Então o terceiro cartão amarelo A gente fica vendido Como aconteceu em alguns jogos O Palmeiras sem o Rafael Veiga Antes da vida do Liverpool Era um time concreto Bom, Gui, obrigado Obrigadão Por ter participado do MVVC Quer falar suas redes sociais, Gui? Quem quiser me seguir Eu tô no Twitter Eu tô mais uso, né? Guilherme Costa Ou Guilherme C Arroba Guilherme C Arroba Guilherme C E evita muito furos A galera acaba tendo uma expectativa Se você me encontrar É só lá no Twitter Bom, gente Obrigado por terem assistido aqui O vídeo curto No MVVC Mais um 12 aqui da praia Que tá acabando Minha mamata Quarta-feira eu subo E vai ter live Muito obrigado O Gui É um cara que sempre está aqui no canal com a gente Já fez live Vocês conhecem ele Essa cara aqui Até mesmo do Twitter Um cara que sempre teve muita informação Informações certas Sobre o mercado da bola relacionado ao Palmeiras Obrigado a todos E se tivermos informação Sobre o Giovanni Gonzalez Que eu acredito que é um Que esteja mais próximo ao Palmeiras Pela oportunidade de negócio De estar livre no mercado A gente vai vir aqui E falar mais sobre isso Tamo junto